O que é o Marcos? O que você procura? O que é o Marcos? 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 Obrigado. 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 Foi aqui que a emboscada aconteceu. Melhor eu investigar. Obrigado. 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, 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 ah Tchau. 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 Quantas pegadas. Um grupo saiu daqui e foi para o oeste. Tchau. Tchau. Vou me esgueirar para pegá-los. Vou tentar ficar fora de vista. Deve ser o acampamento dos bandidos que procuram. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Melhor levar alguma madeira como prova. A velha não vai acreditar só na minha palavra. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, aí está você. E não podia ser em melhor hora. Eu cuidei dos bandidos e levei a madeira até a Criadora de Arcos. Eu tinha toda a confiança em você, camarada. Então, qual o plano? Bom, o Ciclope e eu temos uma conta em drachmas a acertar. A mesma conta que você, meu camarada bom de briga. Ele não estaria atrás de mim se não fosse você, camarada. Certo. Mas eu juro dar um fim nisso. Se ele insistir em mandar os homens dele atrás de nós, o último dia bom que ele teve terá sido ontem. Me diga, então, o que tenho que fazer? O que nós vamos fazer? Eu sou o cérebro e você é o músculo. É um trabalho em equipe. É, certamente. Pensa, o que o Ciclope mais valoriza? Seus homens? A terra? Os navios? Não! O olho de obsidiana! Seja direto, Mar...